Boa noite, eu sou o Maral Gorgel e junto comigo está o Grupo A Moda Antiga. Prazer muito grande mais uma vez estar no canal do João Paraíba. Quem não está inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o seu comentário lá que a gente terá o maior prazer em responder. Eu vou interpretar do imortal porca-véia, a letra não é dele, mas fez sucesso na voz dele, Fazenda da Viúva. É o chote velho da minha terra, mais ou menos desse jeito. É o chote velho da minha terra, mais ou menos desse jeito. Fazenda da Viúva. É o chote velho da minha terra, A um capa de mão, o servidor de abrigo regalão, Onde tirou a senhora, pra fazer o salão. Um terreno de galinhas, carinho, pena de ser, Por baixo do imortal porca-véia, por baixo do imortal porca-véia, E depois do imortal porca-véia, por baixo do imortal porca-véia, E depois do imortal porca-véia, por baixo do imortal porca-véia, Do imortal porca-véia, por baixo do imortal porca-véia, E o chote velho da minha terra, Quando ele entrou pra sala, onde foi me recebido Fiz o chateiro no caminho e não gastou muito bonito Logo foi na cozinha para oferecer pastel Também tinha pão e mel, café preto e louco Naquele tempo, não tinha deixe salírio e coca-cola Era café preto com linguiça, canhoca da Eus Foi pouca palha e chana e logo entrou Casa de mil e junto, estaria desgosto A frita era lindíssima e tem o mais precisa A paz e cura do patrão e a ver se eu nem gosto Trouxe a fazenda em ordem, já não tinha o que fazer Eu sei no seu terreno, dormindo a galjada Eu morro com a bagaita, a rio da espada pronta E o índio puxando a porta, numa rancheira paulada Eu sei até gerar o parque de rodelhos na Vila Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Obrigado! 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 Obrigado!